Diretamente, restante Love Fuck Tá ligado? Essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Casco, letra, silhueta, dada enfeita, começou a jogar Cá, minha meia, cortando com uma roda pro ar Cá, pura feita pelos D, que é pros Bic escutar E entender que onde nós tá, eles não pode colar Minha caminhada foi louca, eu já trampei na boca Já vende balinha prazo, a dama e no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei, que entendi que não era bom Minha trapé foda nunca para, bico não entende nada Como é que pode, o maloqueiro tá com a plata Taca fogo e mete marcha, manda descegar Quem patrocina hoje a firma milionário Que filho, trombei com o maloqueiro que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo a brejinha Pagode, sertanejo, aquele mais ouvir E olha só que brisa Que filho, do nada esse parceiro começou tá vindo Com sonho de buscar e de mudar de vida Ninguém acreditava que ele alcançaria E olha só que brisa Casco, letra, silhueta, dali feita, começou jogar Cá, minha meia, cortando com uma roda pro ar Cá, pura feita pelos D, que é pros Bic escutar E entender que onde nós tá eles não pode colar Minha caminhada foi louca e eu já trampei na boca Já vende balinha pra as madame no busão Me revoltei, dei trabalho pra professor Depois que errei que entendi que não era bom Minha trapé foda nunca para, bico não entende nada Como é que pode, o maloqueiro tá com a plata Taca fogo e mete marcha, manda descegar Quem patrocina hoje a firma milionária Que filho, trombeu com o maloqueiro que era a mesma brisa Trampava logo cedo e domingo a brejinha Pagode, sertanejo, aquele mais ouvir E olha só que brisa Pagode, sertanejo, aquele mais ouvir